Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda as esperanças de ter de volta o meu amor. Não, esse repetório tá meio antigo, né? Vou colocar uma nova, peraí. Eu quero começar o vídeo cantando. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra conversar com vocês. Quem gosta de bater papo? Não é papo. Na verdade eu vim fazer uma resenha e alguém me pediu pra mostrar um cabelo e eu falei, ah, vamos, né? Um dos motivos que eu parei de fazer o vídeo esses últimos dias, que sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Foi que minha garganta, gente, tá uma dor, uma dor que não passa. Já tem uns 15 dias mais ou menos que eu tô com essa dor, assim. E eu não vou em médico, eu não gosto de ir em médico. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, não tem SUS. Eu pago convênio, mas você vai no médico, você paga 500 dólares de convênio. Daí quando você chega lá, você tem que pagar mais 500. Então é uma facada, não fica doente aqui. Eu só vou se estiver morrendo mesmo, ficar pegando, aí eu vou. Mas a garganta dói demais e eu falo... Nossa, eu falo, hein? E aí dói. Tô até tomando um chazinho aqui, ó. Tô na base do chá. Eu tô na base do chá. Se eu souber de alguma simpatia aí pra garganta, eu já tomei alho, já tomei gingiro, já vou... Outra razão é uma coisa séria, cara. Eu fico de olho nas notícias do Brasil. Demais. Até demais. Então eu não falo, ah, mas por quê? Tudo. Sei o preço da gasolina, sei o preço do feijão que aumentou. Eu sei tudo do Brasil. Eu amo a minha terra, eu amo meus brasileiros. Eu morro de compaixão pelos meus brasileiros. E brasileiras. E brasilivos. Brasilivas, brasilivos, brasil... Necas, todos eles. Eu fico ligada. E essas notícias aí, notícia boa, notícia ruim, eu fico muito puta. Fico muito nervosa. Aí eu quero ligar a câmera, já quero xingar, já quero fazer protestos, já quero pôr o revólver aqui, mostrar que eu sou gangster. Mas eu não posso. Eu sou a favor, né, de chegar, conversar, empoderar, informar as pessoas. Mas eu estou numa posição que eu não posso fazer nada. E minha filosofia é se você não pode fazer nada, cala tua boca. Não fica aí só de... Eu sou libriana, eu ponho a mão da massa. Se eu tiver que sair e fazer as coisas, eu faço acontecer. Eu sou feminista, mas daquela que ativa, né? Aquela que fica de... Não, você não me vê falando... Empoderamento. Eu vou lá e faço. Agora... Não. Mas eu estou falando, né? Bom, então tá. Deixa eu tomar um gole aqui. Passou. Divas. Sério. Eu fico muito ligada nas notícias. Eu fico muito puta. E eu quero conversar, eu quero falar. Mas eu fico pensando, minhas brasidivas, meus brasidivos, meus brasinecos. Vem aqui pra ver cabelo. Não vai vir aqui pra ficar ouvindo a Valéria vomitar em cima do povo, né? Falar de... Onde eu ficar falando do problema e não fazer nada? Ainda mais eu que estou aqui nos Estados Unidos, nessa vida boa. Não adianta eu ficar falando aí essas coisas. Vai pra rua, vai protestar. E não sei o que. É golpe, não é. Entendeu? Não adianta. E eu tomei essa decisão. Quando o bicho estiver pegando, eu saio da internet. Vou ler livros. Vou fazer craft. Vou costurar. Vou fazer crochê. Vou fazer isso. Vou pintar. Então, porque eu fico muito estressada. Eu, se eu tivesse uma posição de poder, acho que muita gente ia estar no caixão. Nossa, violenta. Sou violenta. Pergunta pro marido. Pergunta pra todo mundo que me conhece. Sou violenta. Bom, enfim. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o cabelo. Vou pôr meu chá aqui antes que quebre. Gente, sabe que essa segunda vez que eu gravo esse vídeo, comprei essa Canon aqui e, olha, é difícil de coisar essa coisa. Nossa! E, olha, eu adoro gravar vídeo. Meu problema não é gravar o vídeo. Meu problema é editar. Meu problema não é iluminação. O problema é colocar no lugar certo. Entendeu? Eu tô pensando em fazer um curso de fotografia. Não é pra quê? Não é fazer o quê? Eu vou virar fotógrafo. Enfim, divas, eu vim aqui mostrar pra vocês um cabelo IA aqui hoje. Depois eu coloco as informações aqui, abaixo, na minha caixinha de descrição. Eu voltei com o site Minha Diva. Se você tiver interesse em comprar isso aqui, vai no www.minhadiva.com Eu vim mostrar pra você um divo e uma diva me perguntou semana passada. Val, o que que é IA aqui? Eu vi no seu site IA aqui, o que que é isso? Não, não, não. Eu vou mostrar pra vocês. Essa que eu estou usando é uma Light IA aqui. Linda, né, gente? Linda minha peruca humana. Já cortei tanto essa peruca. Olha, tem um vídeo que ela tava aqui, ó. Vai cortando, vai cortando, vai cortando. Rune que não cresce de volta, né? Ó aqui, tem outra. IA aqui é nada mais, nada menos que um cabelo humano que foi processado numa máquina pra ficar com essa textura frisada. Como se fosse o cabelo afro que teve uma chapinha. Aí fica aquela coisa bem grossinha, bem sedosa. Muito bom pra quem tem um cabelo assim que só tá esperando crescer, né? É assim. Deixa eu mostrar de perto e dá pra ver a textura. Acho que dá, né? Essa textura é muito boa. Eu acho que combina muito comigo. Todo mundo fica olhando, bate o olho duas vezes, três vezes. Essa daqui é a cor 2 que eu tô usando. Não combinou com o meu 1B, que é o meu cabelo preto. Mas essa aqui é a cor 1. Muito, muito linda. Se você quer que eu mostre por dentro, vou mostrar por dentro. Ela é uma full lace. As full laces que eu vendo no Minha Diva, todas elas vêm com esse selante por dentro. Você vê aqui meio... Como fala? É meio durinho, né? Ficou meio durinho por causa do selante. Selante aí, todos... Tem pelo menos quatro dedos de nós descoloridos pra dar esse aspecto de... Crescendo do cabelo. E todas vêm nessas... Nesses dois... Quatro dedinhos aqui de lace, tá? Essa que eu tô mostrando aqui agora... Ela é light yak. Mas tem aquele yak que foi processado tanto que ficou aquele crespo mesmo. Aquele cabelo crespo que cresceu, eu nunca fiz uma chapinha nele. Bem crespo. Não é afro? É crespo. Vou colocar uma foto aqui no final pra vocês compararem a diferença entre um e outro. Eu não vou colocar que essa daqui é a mesma que essa, gente. Eu vou comprando. Elas pra mim, pra o meu uso... Eu compro ela bem comprida. Aí eu vou cortando, vou cortando, vou cortando. Aí quando ela chega assim e eu quero de novo comprida, eu tenho que comprar outra, né? Porque o cabelo não cresceu. É isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês o que que é. A textura. O divo que falou, Val, volta! Aí eu falei, ó, que lindo! Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ler o... Eu esqueci o nome dele. Eu quero mandar um beijo pra ele. Ele falou assim, Val, volta logo! Ai, eu me senti tão importante e tão triste. Porque eu fico assim, quando as minhas youtubers americanas somem... Porque os americanos fazem a mesma coisa. Somem. Deixa lá 50 mil vídeos e somem. Aí eu fico, ó, que saudade dessa pessoa. Eu quero falar com ela. Eu quero ouvir. Aí esse divo mandou essa mensagem pra mim. E essa semana... Vou até colocar aqui abaixo no vídeo pra vocês verem. Que coisa linda, né, gente? Então é isso. O meu recado era esse. Eu queria mostrar pra vocês. Eu fiz esse vídeo ontem. Só que eu tava com a peruca loira, um batom preto. Tava o... Eu tive que fazer hoje de novo com a iluminação diferente. Porque Jesus Christ, Valéria. Jesus Christ. Eu tô fazendo a sobrancel mais grossa assim. Durante o dia fica linda. Mas a noite você vê lá, tipo... Ah, não. Esse vídeo vai ficar no meu canal do Valéria Gero. E a resenha desse cabelo... Nem precisa de resenha, já mostrei. Mas se eu fizer uma resenha, vai ficar nesse outro canal de resenha de peruca. Só resenha de peruca. Vou mostrar a peruca de dentro por fora. Vou fazer tudo com a peruca. E esse canal aqui eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou colocar comprinhas. Eu vou colocar vlog. Falando em vlog, divas. Eu fiz um vlog. Eu fui no show da Bioscela. Eu fiz um vlog. Ficou top. Eu só preciso terminar de editar. Porque o meu problema é esse. É editar. Então eu edito esse vídeo. E o jogo pra vocês. Vai ficar nesse canal aqui. Vou jogar vlog aqui. Vou jogar comprinhas. Eu fui às comprinhas. Já tenho umas duas semanas. Preciso mostrar as coisas. Se vocês querem, gente. Eu sei que a Cris tá feia no Brasil. Ficar mostrando coisas assim, novas. Nem todo mundo pode, né? Mas se vocês quiserem, eu mostro. Tá? Se quiser, eu mostro. Se quiser, eu mostro. Tá? Fala aí. Eu comprei uns tênis da Adidas. Eu comprei... Olha, eu quero mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, vê sim. Se não, eu só ponho no Instagram. Pronto, acabou. Né? Que é chato, né? Ficar fazendo o povo passar à vontade. Tem gente que gosta. Ah, eu comprei um esmalte. Vem, faz um vlog. Eu não faço assim, né? Enfim... Ai, eu tô falando demais. Outra coisa que eu queria falar com vocês é isso. Então. O que é que tem aí? Eu queria mostrar pra vocês. Contar com... Falar o que tá acontecendo aqui. Na quebrada. Me conta o que tá acontecendo aí. Onde você tá? Manda comentários. Você sabe que vocês são minhas únicas amigas. Minhas amigas online são melhores que minhas amigas virtuais. Mas você que tá assistindo você, sabe quem você é. A cara. Gente, depois eu conto esse babaco. Mas depois eu conto. Depois eu conto. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu quero um vídeo só de... De 11 minutos. Acabou. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Nem eu vou editar, hein? Tchau. Te vejo no próximo vídeo. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve. Por favor... Beijo da Val. Tchau.